Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal, aqui é quem fala é o GUDU, sejam bem vindos a mais um vídeo do canal Dessa vez eu vi um vídeo de Game of Thrones, devido a entrevista comigo Gostaria de passar alguns lembretes para vocês, se vocês não são inscritos no canal, eu peço que vocês se inscrevam E se vocês ainda não me seguiram lá no Instagram, vão lá, procure o GUDUOFICIAL e me sigam E também lá no facebook.com.br GUDUOFICIAL, beleza? Bom galera, o que acontece é o seguinte, os horários dos vídeos são postados toda semana, vídeos de qualquer conteúdo no canal E a princípio, quarta-feira no meio-dia e sábado no meio-dia, se você vier esses vídeos sempre tem vídeo no meio-dia Referente a questão do conteúdo do Game of Thrones, só um aviso um alerta Tem gente que nem assistiu ainda toda a outra série, não tem uma playlist Tô brincando, tem uma playlist de Game of Thrones sim E pode começar a ver desde o comecinho lá, é só vocês chegarem ali no canal e colocarem Game of Thrones GT Arcade Tá bom? Vocês vão ver que tem ali, ou pesquisarem no meu canal ali, ou simplesmente colocarem dessa maneira Ou colocarem, sei lá, playlist Que daí assim, talvez vocês acabem encontrando Vou mostrar pra vocês aqui, vocês colocaram assim Como playlist, vou mostrar aqui pra vocês Vocês colocaram assim no YouTube, ó Playlist Game of Thrones GT Arcade Vocês vão achar Playlist com todos os 20 vídeos Tem gente que não assistiu inteiro, não assistiu completo E ainda tá com as mesmas dúvidas, né, que eu já fiz aqui no jogo Tá? E ainda tá com essas dúvidas Então tipo, cara, já tá tudo respondendo Mas a gente ainda responde Inclusive aí com outros jogadores que jogam e tudo mais Beleza Bom, o vídeo de hoje era pra ser voltado e focado na questão de recursos Tá? E também vou tentar falar um pouquinho da pesquisa da XP do perfil Mas vamos lá Outra dica também da sugestão seria falar sobre os comandantes Mas o que acontece? Como vocês já tem os comandantes gratuitos São esses que estão aparecendo na tela aqui Né? E esses outros dois aqui E futuramente aqui a Halley E também aqui o Cravers, né Que eu talvez vou pegar eles ou não Ou a questão de investimento Que vocês perguntam Ah, o que é que vale para investir? O que é que não vale? Cara, se vocês precisam ter Vou resumir aqui Porque eu não sei se eu vou chegar a fazer vídeo desses comandantes Talvez sim, talvez não Se vale ou não vale a pena O que que eles fazem? Como é que eles se comportam? Mas a ideia é que irá falar Fazer um vídeo sobre É... Os recursos do jogo Que o pessoal fica às vezes reclamando e tudo mais Pois é pessoal Recurso E todo o que é categorizado recurso É... Pode ser... É... De minério Que a gente tem aqui alguns recursos Que seriam O cereal ou grãos Seria madeira A pedra Né? O ferro É... Dragões de ouro Diamante Moeda Das alianças E aqui antes tinha uma outra moeda Que agora não tem E também o tal do diamante negro Tudo isso daqui São recursos Porém Esses daqui são os recursos É... Não... É... O que eu posso falar pra vocês Não é que não é abstrato Mas são os recursos básicos Né? E também existem os recursos não básicos Que seriam... É... Considerados aqui Deixa eu ver no inventário É... Como a energia Né? Como... Os scrolls Em nome de jogador Se vocês clicarem na mochila de vocês Que é o inventário Vocês vão ver que existem outros Nossa... O... Recursos especiais Né? Recursos que são os básicos Que eu acabei de passar pra vocês Recursos de aceleradores Entendeu? Isso daqui querendo ou não São recursos Recursos Você tem que entender que é tudo Aquilo que vai ajudar E que você vai consumir Tá? Recursos de batalha Recursos de baú Aqui eu tenho um baúzinho de material Já vamos ver aqui E também tem... É... Outras compras aqui Então tudo isso daqui galera Eu considero recursos Seja pontos VIP Seja registro de equipamento Seja arquivos de talento Areia extintora É... Máscara do homem sem rosto Martelo do artesão Ah, mas onde é que eu vou usar A máscara do homem sem rosto? É um consumível Do mesmo jeito que você tem as algemas Pra aprimorar as masmorras Você vai ter que... Ah, mas e se eu gasto diamante? Pois é, mas o jogo te dá diamante Então você já vai guardando diamante aí cara Não é diamante negro É diamante azul Tá? Então tem um monte de recurso aqui Que você vai poder usar E gastar em uso fluir Tem bônus de XP do Lorde Pro 24 horas Tá? Então tem... Algumas questões aqui Que realmente é isso Aqui na loja da aliança Também tem aqui ó Mesma coisa Só que Só o mundo da moeda de troca Ah, mas isso não é recurso Eu achava que recurso Era só os cereais Não Tudo isso daqui Que tem na mochila de vocês É tudo recurso Ah, mas o que vale a pena investir? O que não vale a pena investir? Pois é Você vê no seu inventário Você vê no seu inventário Que nem aqui ó Você tem a motivação aqui Que aumenta a onda A coisa da motivação de energia Serve pra você Aumentar isso daqui ó Pra você atacar expedições Que quando você ataca Uma expedição aqui ó Deixa eu pegar um cavaleiro errante Quando você ataca um cavaleiro errante O que que acontece? Você ganha XP pro teu perfil Isso tá vinculado As pessoas perguntam Ah, como é que eu aumento o level da XP do Lorde? Isso tá vinculado com alguns recursos Entendeu? Pois é Você aumenta a XP do Lorde aqui Se você passar o mouse Aqui ó Isso daqui também Já foi falado As missões de campanha principal O caminho da Warwood Lá daquela árvore Fazendo a expedição Fazendo o rali Batalhas que vocês atacam os rebeldes Com a sua aliança As quests secundárias Então tudo isso né E quando você vai atualizar Alguma situação da emissão aqui ó Tudo isso daqui que tá aqui Eu dá XP Pro seu Lorde Pro seu perfil Mais Essa questão aqui também ó Eu venho aqui Vou atacar três vezes E Assim que eu atacar Eu vou ganhar uma XP aqui E vai subir o azulzinho aqui ó Então Isso É um recurso Um recurso que você gasta Vale a pena investir em energia Ou vale a pena investir em vigor Ou Em tenacidade Ó O GNXP do Lorde E tenacidade geralmente é isso daqui ó Eu venho aqui ó É esse negócio aqui Vale a pena Galera Recursos De bens consumíveis Não vale a pena investir em diamante Nem diamante preto Nem diamante azul É uma perca de tempo Entendeu? Ah Mas os soldados são bens consumíveis Não Não são Os soldados você precisa pra eles coletarem Eles são bem Duráveis E Acabam Falecendo Infelizmente E assim Uma coisa que eu falei pra vocês Não façam isso De deixar É Eu não deixei aqui ó Aqui tem 183 Mas eu não vou pegar agora Porque eu preciso pegar É Terra E depois eu vou voltar ali E tá perto da minha base Mas assim Não deixem Pra Que nem O que tá acontecendo no meu aviso Que eu vi aqui Cara Tem gente Tem gente que deixa Mina de ouro Cara Com o resto Entendeu? Limpem Mesmo que vocês votem duas vezes Entendeu? Ali é porque eu tava fazendo outro cálculo Mas ali eu vou limpar depois E aí é bastante Tem gente que tá deixando com 60 De ouro Tem gente que tá deixando com 1.000 de ouro Cara Aqui ó 30 de ouro 30k de ouro As vezes a pessoa não tem Beleza ó 19.000 de ouro Cara Volta aqui depois E pega Entendeu? 100.000 Beleza 100.000 até que dá pra mim Minha de ouro Mas cara É 30.000 Mas eu vou fazer com 30.000 de ouro Qual os caras Tomando os ataques aqui Assim Não Não faz sentido Ó Aqui é uma boa Dá uma espionada Mas eu tô sem certeza O cara tá nível 22 Descendo da madeira Nossa carinha aqui Cara Você vê que esses SCG Eram tão ruins assim Nossa Nós tão longe hein Então assim Bens consumíveis É uma perca É uma perca não É uma perda De dinheiro Nossa Você vê que esse pessoal do SCG Tomaram um ataque Nossa Agora eu já sei onde eu vou formar esses malucados Porra Que longe hein Caramba filho Onde é que você tá aí Enfim Então assim Ah o que que vale a pena investir em recursos Você tem pesquisas pra coletar mais rápido Pra carregar mais suplementos Você tem pesquisa pra tudo Nossa mano O cara tá vindo lá do inferno mano Que bizarro cara Então assim Compensa vocês Coletarem em recursos E ficar fazendo fazendo Que isso daqui o pessoal considera Fazenda né Coleta de recursos Cara Por exemplo Que eu cheguei na história Que eu tenho que Pegar esses itens aqui ó Então compensa só pra você pegar esses materiais aqui Que são importantíssimos pra vocês fazerem E evoluírem os acessórios ó Se não não funciona cara Eu preciso vir produzir então os recursos Eles são importantes pra vocês fazerem isso daqui Ah mas qual que eu tenho que focar Cara velocidade de pesquisa Construção demora Demora Ah mas eu preciso focar Não Pô Porque tem gente que tá focando no de construção Ou que tá focando nesses outros aqui Só que cara É um desperdício desses materiais Sendo que você não tá nem com isso daqui Laranja Se você já tiver com esse daqui laranja Com esse daqui laranja Aí você pode fazer O site caso que eu trago Super desperdício de tempo E de recursos Entendeu A arte da guerra diz Se você consegue Ter recursos Pra alimentar seu exército Ou pra conduzir Ou pra crescer seu exército É o melhor cenário cara Então assim As vezes você vem no mapa E só tem um level 2 ou 3 Tá Mas que nem aqui ó Aqui uma coisa super ruim que tem aqui Por exemplo Minas de level 2 ó 123 mil Cara o que que eu vou fazer Eu preciso roubar tipo Umas 10 dessa pra dar 1 milhão Ah mas é difícil roubar 10 dessa É O ouro aqui é a briga pelo ouro Game of thrones como Lord's mobile funciona através da briga do ouro Ah mas qualquer distância que eu devo mandar Gente O máximo 70 Não é que é 40 km Entendeu Então tem 1 2 Aqui já tá longe demais 3 Cara Tá muito longe Tá Então tem 3 ali né Então aqui eu já ia me ferrar Ah mas e de level 1 compensa Cara Level 1 Foi muito ruim Porque você tem tipo Praticamente o dobro De esforço pra pegar isso daqui só Entendeu Ah mas e se eu pegar uma level 3 Olha onde que tá as level 3 200 km Tem gente que é louco Que vai atrás desses recursos de 200 km E eu não vou Entendeu Eu não vou mesmo E sabe o que que é o maior problema dessa Dessa questão do level 3 Ali eu passei por uma que tinha uma level 4 É que geralmente o pessoal faz resto Eles deixam o resto Aqui ó Essa level 4 Pra que deixar 22k ali meu amigo Sério Sabe por quê Porque daí Quando você elimina esse recurso Ele não nasce outro Ó Outro de 20k Por isso que não tá nem achando essa daqui Pô tá Tenso E E Você tem um mapinha Ali né Você vai clicar no seu mapa Onde tá dizendo Mapa do reino Em cima do Do mapa É que aqui no meu tá fechado Mas assim Em cima do mapinha ali Vamos ver se eu tiro aqui ó Um Negócio aqui ó Hum Bom Enfim Vou mostrar aqui ó É não vai tá tampando nem nada Enfim É que que acontece É Ali onde que tá o Inscreva-se Tá o contador Que eu tô tentando só ver onde que tá aqui O O vermelho pra tirar pra vocês verificarem O que que acontece Infelizmente Quando você ó Vocês sabem onde tem o mapa de vocês Tem uma estrela Tem um mapa do reino E tem um mapa mundo Clica assim em mapa do reino Vai abrir esse mapa aqui do reino E do lado aqui embaixo Tem Na última ali tem a zona de recurso né Tem a bandeirinha aqui do teu clã Aí tem pra mostrar os pontos principais Tem a questão do que você quer aqui se você curtiu né Que é pra mostrar o território Lugares que você curtiu Quem é vizinho de paz Quem é inimigo Simbola né Deixa só o teu território O que que vocês vão fazer Vocês vão ver a zona de recurso Vocês vão clicar em zona de recurso O mapa vai ficar colorido Tá Então você clica em zona de recurso O que 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 tá escrito na legenda ali ó Level 5 Então aqui em Porto Real É onde tem os negócios mais level 5 Compensa você mudar teu castelo pra recurso pra cá Só se tua guilda for grande Porque aqui cara É uma luta todo momento Entendeu Aqui é luta toda hora A não ser que você fique aqui oculto Só de fazendeira e tal Procura um lugar que tem próximo mínimo Mas o pessoal vai ter explodir aqui a cabeça Entendeu Olha eu tô a 400km Se você ficar aqui mais ou menos Entendeu Aqui por cima Ou ali grudado Tua aliança tem que ser extremamente forte Se não Você não vai conseguir coletar aqui Nesse level 4 aqui ó Recurso level 5 Olha aqui ó Tá Ah mas eu nunca vou chegar Uma hora você vai ter 200 mil tropas Você vai precisar coletar nesses lugares aqui Você não vai ficar fazendo Ruxando em todo mundo Você vai querer paz aqui Vai querer ficar aqui de boa E tal Você vai querer fazer isso Entendeu E as vezes atacar a ponte de coleta de recursos do outro pode girar guerra e pode girar treta Pode existir um acordo de paz entre os reinos aí Então a gente não pode atacar coleta Eu acho que né Ou bem viável Porque na verdade você vai ali e mata muito fácil O cara que tá ali Você mata as trocas do cara por ali Você coloca as trocas e pronto Foda-se Entendeu O cara vai dali e sai dali Já era Outro lugar também que eu ficava Que era bem interessante É aqui no jardim de cima Ou no lança solar No lança solar aqui Por quê? Porque aqui tem coleta de recursos Level 4 As vezes você não precisa de coleta Level 5 Aí você vai ali e chega aqui Eu nem sei como que são essas pessoas Supremacia Então legal Então eles estão tudo em volta do castelo Ninguém via ali e tal Olha aqui Né As zonas aqui ó Level 4 Eu já fiquei na level 4 E é a hora que o voodoo recomenda Cara eu meio que todo lugar Que seja amarelo e vermelho Vai dar treta Entendeu? Vai dar treta Sempre vai dar treta Tá Mas eu tava aqui no corre rio Eu tava aqui em algum lugar daqui Que eu não me lembro Eu tava aqui do lado Aqui ó Eu tava bem aqui nessa parte do lado Aqui cara Muitas minas level 3 Level 4 Então aqui tava bem tranquilo Tá Eu pegava aqui Catava aqui Só que daí eu comecei a tomar os ataques E sair daqui Aí outro lugar que eu achei Que era bem legal também Era aqui pra cima Aqui perto do Do Harrenhal aqui ó Mais ou menos aqui Nem sei se o pessoal Que atacava Tá aqui aí Eu atacava os caras aqui ó Colocava um castelo Eu coloquei meu castelo Bem aqui ó Pum Aí eu já vim aqui atacando Com esses caras aqui ó Tá Com esses zpn Um cara Com esses maluquinhos Aqui ó Com esses maluquinhos Aqui tem um zpn louco Mas eles vão tirar bolha Né Olha Ixi Gastou de gente aqui Aí outro lugar que dá pra aí também Quer dizer você fala Ah mas ali é ruim Cara Vem aqui pra vila raivosa Gaivola Sei lá ó Aqui outro lugar roxo ó Vem aqui Se instala aqui ó Pum Coloca o castelinho aqui ó Ó Tem um maluquinho Aí se você limpa Isso daqui Nasce outra Claro que é ruim Mas cara Você vai Por teu castelo aqui Tem três aqui Você vai lá e seca as três Pra pro momento Entendeu? Tem o risco de eu ver Alguém achar teu castelinho Ficar até atacando? Tem cara Onde que tem aqui ó Onde que tem cara Onde que tem cara Onde que tem cara Olha o pessoal da DAS Tá ali Sempre tem o risco cara Entendeu? Então esses são os lugares Que é o meio entre as Pra ficar O rochedo de casteler rock também Se não me engano acho que aqui Eu ficava aqui também e tal Teve uns lugares que eu mudei aqui só pra né Eu queria achar um O lugar exato que eu ficava Pra ver se os caras ainda estão lá Tem gente que abandonou o castelo E tá lá cara Vivendo lá Mas eu lembro que eu ficava meio que nesses Nesses lugarzinhos aqui Eu tenho que ver os vídeos Meus vídeos dá pra ver Onde que eu tava aqui no corrigio Ou... Mas se não me falo de memória Era meio que por aqui assim Com certeza que era por aqui no castelo rock e tal Onde não... Não fica muita gente Você vem aqui e se instala Aqui assim ó Pum Vai pegar uma mina level 4 Level 4 Vai ter que só matar o... O Gelmanzo aqui O Lorde Rikius Aqui vai ter uma level 4 ali Pá Ah não, daí aqui tem o pessoal da TC Será que não dá Será que eu tô com a minha braça Mas enfim Será que por cima Ai... Hum... 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 e é só pular mano leva 22 e vem aqui pra lá é 22 que eu quero saber que é um pegue com esses level 12 aqui level 15 já era que as caras não tem como resistir é até ficar um castelinho pesado nem mas enfim outro método é esse que eu estou falando para conseguir recursos além de você ficar pulando numa o mapa um lado para o outro é literalmente vocês atacar a pessoa pronto vai ali ataca a pessoa roubou o robô que deu para roubar delas já não vale a pena ficar no novo no mapa fica no mapa de level 1 chega uma hora que você precisa coletar mais você não vai ficar de boa uma hora que você vai querer ou coletar recursos e são de um level mais alto não faz sentido aqui que vai ficar não faz sentido nenhum a guilda venda do rali aqui certeza nossa pra que um rali tão longe deus cara esse cara aqui já encontrava ele blum ou eles colocaram um bolha eu acho que é 100 por cento é mas sei lá cara nossa cara da ipm por que tá longe desse jeito cara lembrei o pessoal da iai aqui eu tava aqui pra baixo tá vendo leve um ano eu tava bem por aqui assim na época o love esse cara aqui o cartelos ativar é o pessoal da iai que eu sei que se eu achar o pessoal da iai que eu já tenho uns lugarzinhos aqui ó ela tava por aqui ó quando eu era dessa guilda eu ficava nesses mapa aqui ó aqui ó menino de level 2 eles devem avaliu a pena cara no começo do jogo vale porque tipo esses cara aqui eles não jogam mais deve tá cheio esse castelo aqui ó é bem louco né mas aqui ó aqui embaixo que essas vão pegar um monte de gente que tipo não joga mais tá que todo mundo joga mais um som vai ter certeza que brincar aqui ó vou até salvar um ponto aqui de favoritar aqui em o cara que me liga vou até colocar aqui pra mim tipo até no lugar para mim saber onde que eu vou vasculhar depois olha o tanto de gente tem que você vai dar bom vai não sei quem vai mandar uns né eu acho o povo da área que dá comédia esse aqui no futuro talvez eu vá atacar eles que eu não lembro não o joão galdenho aqui é só fazer o fervor enfim eu tava aqui então sem recursos do jogo que vale a pena ser fazendeiro se você upar as pesquisas que vocês têm pra upar daí vale a pena o meio que fica meia-boca caramba mano perdi os caras da yang os caras ainda tão aqui mano que louco esse cara o cara da yang o cara cadê eles agora aqui é engraçado né vou só focar aqui no também depois saber o garreto tá aqui ainda na seguida acho que ele joga que realmente que é um ponto de level 13 é um pessoal muito passivo que ela tá com os caras então eu ficava aqui pra baixo também que se a nossa cria essa mina aqui que ele tá aqui muito ela sandanga e os caras tem muito tempo aqui ficou muito tempo aqui tinha as minas level 2 aí pegava essas minas aqui e pronto não tinha com quem competir aqui que era de boa mas né bom galera acho que é isso é outro método que você quiser aumentar a questão de recursos e não vale muito a pena mas vale tipo tipo aumentar aqui a pedreira aumentar aqui a casa da moeda aumentar a minha e você vê por aqui é a produção né e daí você imagina assim ah eu tenho 6 de 12 mil 1.520 vezes 6 vai dar nossa só 75 mil cara é muito pouco produção por hora mas não 12.520 vezes 6 é 75 mil cara é muito pouco muito pouco e de madeira madeira já procura não é mais não é de 16 mil vezes 5 83 mil madeira já produz mais isso é por hora você calcule em 10 horas a 700k e tudo mais então assim tem como você upar as pesquisas aqui na sua remestre então você aumentar a produção né que a produção do valor se aumenta em até 80% ah mas não vale a pena cara se você for fazendeiro não vale a pena você aumenta a questão de exploração para coletar mais rápido para carregar mais recursos e mandar menos troca então tudo que você for fazer aqui você vai ter que usar e abusar das pesquisas e também aqui na questão do inventário de madeira imagina aqui tipo aumentando 30% acho que todos aumentam 30% menos o ouro né o tabelado isso daqui menos o tesouro e o ouro é 10% que aumenta então se pensa assim que o inventário no futuro vai ter tipo 2kk e 500 vezes 30% vai aumentar 750 mais 2kk e 500 vai aumentar para 3 milhões e 200 isso só de fabricação então diferente do lord's mobile aqui você não consegue produzir muito não mas boa sorte para vocês né então assim outro lugar para trocar um recurso é que aqui é muito barato você troca 500 por 150 mil e daí a pessoa não consegue sacar isso quando precisar deixar recursos aqui ó é pedir para ser atacado isso e se o recurso estiver desprotegido se você tiver ali quem vim espionar eu aqui vai ver que eu só tenho ouro 400 de ouro menos as taxas porque eu falei para os caras porque que quando eu ataco alguém em vez de eu roubando o cara vamos pegar alguém em vez de eu pegar esse 100 mil eu tenho uma taxa de imposto sobre esse 100 mil que eu acho que não faz sentido nenhum eu acho que provavelmente sei lá onde é que vai pontar essa taxa ser aqui ó porque não ah mas tem a capacidade do abrigo também eu posso colocar aqui mas isso é desert ah eu quero aumentar a capacidade do armazém eu não sei nem se tem aqui nas pesquisas eu não tenho eu não estou achando agora isso eu não acredito né é que eu ainda não tenho cadê ali um dia de coleta ok a capacidade de ouro vai aumentar de novo mais 30% a produção produzir mais ouro 70% a produção de ouro aqui imposto sobre transporte isso eu acho ruim porque é só de transporte não existe nada que tenha imposto sobre você roubar as pessoas não tem cara então olha lá né é bem ridículo nossa vida do exército não tem vida nada a ver isso aqui mas é diminuir a vida do item e tal enfim muito quebrado muito quebrado não tem muito agresso mas nem é o que tem expansão da coleta quanto que a pessoa pula mais 20 mil por soldados não sei cara não faz a mínima ideia quando tem aqui quando tem aqui aqui exploração velocidade da coleta capacidade de carga 2 art é uma coisa agora a expansão da coleta talvez tipo porque daqui tem a ver com recursos esses tipos de pesquisa então aqui tá muito ah o que que faz a expansão desbloquei a tropa do modo coleta cara cadê na massa olha 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 o processo de transporte isso aqui é pra se você estiver levando recursos de um lugar para o outro beleza ah tá aqui é do transporte aqui tipo vai poder transportar mais mais 50 mil vai ter que levar coisas por uma conta branca para a sua eu sei o que é isso só que é muito caro as coisas aqui é uma questão de dias que tem a exploração de recursos a velocidade cara até chegar 30% ali da nossa daqui demora 15 horas o level 1 o level 2 deve demorar 2 dias 3 então essa exploração de recursos ou transporte cara tudo isso daqui vai upando de 1% demora dias para fazer né então é muito ruim você culpar esse negócio para você focar em recursos se você quer fazer economia de produção cara foca nessas primeiras aqui e reza para funcionar porque aqui também diz que vai aumentar a produção em 80% tipo 80% de 86 mil cara vou colocar aqui 86 mil por hora vezes 30% vai aumentar 25 mil mais 85 mil para conseguir produzir por hora 70 e 10k então em 10 horas você acorda e você vai trabalhar tem gente que trabalha 10 horas então já tem lá 1 milhão né e no futuro é óbvio teu armazém vai ter capacidade sim de armazenar 1 milhão aqui entendeu isso daqui teu armazém vai ter capacidade de fazer 1 milhão e 300 tem 12 horas encher o armazém a cada 12 horas que você trabalha e volta para tua casa vai achar armazém é um negócio que realmente precisa também para do mesmo jeito aqui você vai aumentar a pesquisa então para recursos a dica é essa fica aí da onde você pode ter recursos e você pode comprar também por diamante né seja preto ou vermelho você vem aqui compra direto aqui eu tenho 300 eu sugiro que vocês guardem porque vocês vão precisar pagar em diamante no futuro as pesquisas porque cara coisas que eu não tenho nesse jogo eu não tenho 6 eu não tenho 6 milhões não tenho nenhum lá no Lord Mobile eu consegui 12 desse cara com 2 anos de jogo eu consegui 12 desse daqui mas se você for querer é óbvio que você vai vir aqui e vai comprar os pacotes sim e vai comprar cara vai comprar aqui o pacote do Mola olha só 25 de 200 mil você vai gastar aqui 95 diamante ah mas quanto que é cara esse negócio acho que são 30 reais cara eu não lembro quanto quanto do diamante dá isso daqui por que que eu faço isso por que que eu faço isso por que que eu faço isso por que você não tem cara como entendeu você fala assim ah mas eu quero jogar mas eu não tenho como ah então vai lá e paga não não é complicado tem um pacote aqui ah o marcador tá passando aí então tinha aqui um bônus cara eu comprava por 10 diamantes negros entendeu então é tipo tem umas paradas que é muito complicado aqui ó ela tava no 100 dá 10 dólares mano entendeu então pensa assim você comprar 100 diamantes pretos diamante negro cara se você comprar diamante negro aqui velho ó 100 diamante negro cara né porra são 40 reais cara vai gastar 40 reais nesse daqui velho tem jeito que gasta né cara ali ó são 2 4 são 5 milhões aqui 5 milhões de ouro 5 milhões de ouro é uma pesquisa né no futuro longínio aqui ó essas pesquisas aqui elas custam muito cara te digo que principalmente essas pesquisas aqui level 8 essa pesquisa aqui mano level 8 mano isso daqui tipo custa 12 milhões 12 KK ah mas como é que você faz pra pegar tanto dinheiro cara ataca todo mundo lá no dia se a pessoa é fraca ataca todo mundo que a pessoa é fraca porque senão cara não não tem condição nenhuma você não consegue você não consegue juntar tudo isso de dinheiro cara se você não ficar atacando os outros cara ou ou colocar cash ou sei lá dá sorte de por exemplo ter uma conta banca entendeu e colocar escuro e ficar sendo jogado até com os outros eu coloco escuro de todas então de recurso é isso é tá aí os métodos que vocês possuem de recurso espero que vocês tenham gostado tem gente que fala assim ah como é que você sempre tá com 400 KK de cada um cara às vezes eu construo tudo em tropa né quantidade de tropa de coleta aqui e eu upei pra eles carregarem mais e eu gastar menos tropa pra ficar coletando recurso tipo eu tenho 78 mil tropas eu divido 78 mil em 3 eu deixo sempre 26 mil tropas coletando tipo eu coloco porque eu posso fazer aqui ó aqui tem a quantidade de marcha né então eu posso coletar 3 posso ir tipo na madeira na pedra e no ferro coloco 26 mil mas não é 26.500 26.100 26.200 soldados pra coletar não vou conseguir clicar aqui pra coletar porque já excedeu o exército meu limite é 3 ah mas como é que upa esse cara não leva do teu castelo assim o castelo aqui ó até level 9 é isso né é você deixando teu castelo level 9 3 marchas é isso o limite de marcha não errei limite de marcha do 3 é level 13 é esse daqui ó vou botar aqui a quantidade de defesa uma coisa então o que que se faz ó eu já vou pegar aqui ó vou passar por 19 vou poder fazer 4 4 marchas então vou poder coletar terra pedra madeira e ouro tudo ao mesmo tempo ah mas daí como é que fica lá 38.000 por 4 daí só vai 19.500 são andando ou seja pode ser 20.000 vinte mil Dz.000 vinte mil e o último eu deixo eu deito cada rendimento eu vou ter 4 coletores e você quiser aumentar isso para clicar mais recursos Aí é só na torre mestre, deixa eu ver que tá aqui, tem um negócio aqui que aumenta as marchas, mas eu não lembro bem Mas é bem ruim, cara Hummm, cadê? Nossa, eu traía, mano Eu pensava que era isso daqui, mas isso daqui é da Expedição, cara, então não é isso daqui Não rola Tô tentando mexar aqui, mas não é aqui Pode ser que seja nesse daqui Aqui, aumenta uma marcha Tem novos procedimentos Ou não Mas ali pulou Só que eu pulei um aqui, deixa eu ver se tem um É isso aqui Novos procedimentos e um Não tô achando, mas o nome é Novos procedimentos Enfim Uhum Uhum Ah, tá aqui ó Então, se eu fizer aqui ó Eu devia ter 4, eu vou ter 5 sem precisar pegar level 25 no meu castelo Só que tem um monte de coisa Torre D3, Instructor Entendeu? Agora aqui precisa de 19 milhões, cara Meu Deus, mano Pra conseguir uma marcha mais que de 19 milhões, cara É, tá maluco Isso daqui ó Isso daqui ó Precisa de um monte de coisa level 10, ó Nossa, mano Mais 48 milhões Mais 48 milhões, cara Ou 979 Cada dia, mano Aí se bum Demoraram agora, já Mas, mano É muita coisa, velho Nossa, eu tô querendo parar aqui no recrutamento de arqueiro Que eu nem consegui de bloquear, né Vendo socorros Nossa, mano 7 horas, velho É É Cês acham que isso daqui Pois é Que a culpa Tudo isso daqui é o recrutamento pra sair mais barato Né Que é o arqueiro veterano Ah, mas eu tô fazendo só o arqueiro de elite Cara Cê vai deixar, tipo 30% mais barato Sei lá quanto que custa pra fazer 1 Mas isso também gasta recurso Mas que eu vim mostrar, por exemplo ó 30% de 200 Vamos ver quanto que eu economizaria 255 mil Né Opa 75 Mas 155 Ó Eu ia gastar só 178k De cada recurso Em vez de 255 Ia ser 178 Ou seja 30% Engraçado, né Bom Daria Menos 76 mil Na verdade Eu economizo 76k, mano Então tipo Vale a pena investir num recurso pra diminuir o custo de recurso que gasta Cara Tem que pesquisar pra isso Então Bora tentar, né Às vezes sim, às vezes não Mas é isso, galera Recursos tá em Como coletar e tudo mais Não perca no próximo vídeo Talvez Será Eu metendo um ataque muito louco aqui Só por causa que como é a RealPick tá doidão Mas esse cara aqui tem um sentido muito alto Que é meio estranho, né? Mas como o Audaz está aqui na frente Provavelmente vai Morrer Ou não, né? Ou não Enfim Acho que É isso Vou ficando por aqui no vídeo Até o próximo Curta, se inscreve no canal Dúvidas, críticas, sugestões Deixem nos comentários aqui E na frente, Facebook E no meu Instagram E Ui 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 Obrigado.